Vai andando, vai andando Caminho na roça Pega na mão, Brandinha Vai, Brandinha Pega na mão do bebê Vai andando Ai, gêmeos, passeando no sítio Imitando o boi Né, bebê? Um é touro, um é touro Um é touro? É touro Vamos pegar ele, né? Vamos olhar aqui o touro Ele tá vindo Pegar o touro Olhando as vacas se alimentando Na beira da estrada E assim é a vida na zona rural, né? A cada dia uma surpresa diferente Menino como o diabo Como dizia Luiz Gonzaga Quando chegam na roça Fazem a maior festa Passeando na estrada Pegando o gado aqui Se alimentando bem de pertinho Na beira da estrada Da Graminho Mato Verde Caio e Arthur O que é que estão achando do passeio na zona rural? Legal Muito mais legal É melhor do que tudo É melhor do que tudo? E aqui é o que? A casa da vovó é o que? Paraíso dos netos Como é Arthur? Paraíso dos netos Diz aí Arthur A casa da vovó é o que? Paraíso dos netos As paraíso dos netos Bora, voltando Voltando Ó, o gadinho vai andando Vai embora O fio É, vida improvisada É assim mesmo Caio, o que é que você está achando Da zona rural? Eu estou achando muito divertido E muito animado É muito legal Esse novo Esse novo ambiente Bioma Cheio de animais diferentes E várias coisas E plantas Animais E frutas Para descobrir É um mundo de mistérios São muitas novidades Diferentes da capital, né? É Lá fica só no apartamento Não tem nada para fazer Só fica lá Sem ter o que fazer E aqui tem diversão E Bibi? Bibi está achando o que? Da zona rural, hein Bibi? Bom? É bom, Bendinha? Hein, Bendinha? Sim Arthur, é melhor aqui Ou no apartamento Em João Pessoa? Ou aqui na zona rural? Aqui, prefiro muito Mas aqui Apesar dá para ver Lá não é nada comum Achar um animal Lá no meio da cidade Na capital Aqui é Aqui tem os pavões Tem os bichinhos Tem as galinhas Os patinhos As ovelhas Tem tudo Aí, como é o nome Da chacra De vovó? Paraíso dos netos Os dois, de uma vez A chacra é o quê? É o sítio Paraíso Fazendo a paraíso dos netos Eita, que legal E vovó fica feliz Você que vai assistir esse vídeo Se inscreve em nosso canal E ativa o sininho De frente com a Ana Maria Ativa o sininho também Para a gente continuar Fazendo essas reportagens Contando Mostrando a beleza A meta de like Da zona rural Se bater 5 likes Vai ter outro vídeo Aqui Olha, está vendo? Arthur já disse Que se bater 5 likes Vai ter outro vídeo Igual a esse Esse vídeo foi feito Aqui na Comunidade da Pintada Na cidade de Afogada Engazeira Região Do Pajéu No estado de Pernambuco Deixa lá teu comentário Diz de onde tu está assistindo esse vídeo E dê sugestão Qual vídeo você gostaria de Assistir Falando sobre as coisas do sertão Sertão É um local bom de se viver É um local De animação De gente feliz De resistência A seca De resistência A todas as dificuldades É no olhar de uma criança No andar de uma criança Que a gente busca Forças Para continuar Não é, Brandinha? Ô, Bibi Olha para cá, Bibi Aí Dá um sorriso, Bibi Aqui O símbolo do sertão O Mandacaru Não está florando Porque não é período De chuva Nós estamos agora No período da seca E quando ele flora Quando o Mandacaru Começa a florar É como dizia Luiz Gonzaga Que cantou Encantou e cantou Nosso sertão E ele já dizia Mandacaru Quando o flora Nascer Que é um sinal Que a chuva Chega no sertão Toda menina Que enjoa Da boneca É sinal Que o amor Já chegou no coração Assim cantava Luiz Gonzaga Está aqui O Mandacaru Símbolo do nosso sertão Se inscreve Em nosso canal Vai lá no Youtube De frente com a Ana Maria E deixa o teu like E se inscreva Para ajudar o nosso canal A mostrar as coisas Do sertão Mostramos agora Um pouquinho Das férias Dos meus netos Aqui na zona rural Todos eles moram Na capital De João Pessoa E Recife E nas férias Eles sempre vêm Para cá Para o Parais Dos netos Que eles mesmo Colocaram esse nome No sítio E assim ficou Um bom dia A todos Brasileiros A todos os sertanejos A todos os pernambucanos A todos os paulistas E aonde esse vídeo chegar